Dentro dos nossos corações, salve o Corinthians, de tradições e glórias mesmo, tu és orgulho, ser pontistas do Brasil, meu passado é uma bandeira, seu presente é uma lição, figurado entre os primeiros, sou nosso ponte de trás, Corinthians eu te amo, Corinthians grande, sei pratadeiro, é tu Brasil, meu pé, me marca seu pé, Corinthians, 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 Corinthians!